Anunciadas medidas para aumentar a segurança durante o Enem. As provas serão nos dias 26 e 27 de outubro. Quase 1.900 municípios já se inscreveram no Mais Médicos. O prazo para participar do programa termina na quinta-feira. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 120 mil novos empregos são gerados em todo o país no mês de junho. Para garantir conforto e segurança de passageiros que precisam de assistência especial, a ANAC divulga novas regras para o atendimento. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O número de empregos gerados no país cresceu em junho, em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de junho. Foram gerados mais de 123 mil novos empregos com carteira assinada. Um crescimento de 0,31% em relação ao mês anterior. Segundo o Ministério, o desempenho positivo do emprego em junho deve-se ao aumento em todos os setores da economia. A agricultura liderou a geração de empregos com quase 60 mil novos postos de trabalho. O segundo melhor desempenho fica com o setor de serviços, com 44 mil novos empregos. Para o Ministro do Trabalho, Manuel Dias, os números são reflexo dos investimentos do governo no setor privado. Nós acreditamos que seja um processo de recuperação e os indicativos que nós temos são de que muito mais investimentos serão feitos no país e que, via desses investimentos, novos empregos serão gerados. A nossa visão é de que nós vamos crescer e continuar crescendo. E dando continuidade à série de reuniões para formatar o Pacto Nacional da Mobilidade Urbana, anunciado pela presidenta Dilma Rousseff, o governo se reuniu com especialistas, representantes de movimentos sociais, trabalhadores e empresas para discutir os 50 bilhões de reais em investimentos. Durante a reunião, os ministros das cidades Agnaldo Ribeiro e do planejamento Miriam Belchior afirmaram que os 50 bilhões de reais anunciados pela presidenta Dilma Rousseff para obras de mobilidade virão do orçamento geral da União e também de financiamentos públicos e que serão contemplados tanto projetos de infraestrutura mais imediatos quanto os de longo prazo. A ideia é que se faça um equilíbrio entre as duas coisas, para termos resultados imediatos, mas fazermos investimentos em sistemas, em modais de grande capacidade para pensar que nós vamos continuar crescendo e que precisamos ter cada vez mais modais mais modernos e de alta capacidade. Quem tiver projeto mais pronto e que puder licitar rapidamente, será mais rapidamente atendido e os recursos estarão disponibilizados ainda esse ano. O governo federal já se reuniu com representantes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Na próxima semana, a ideia é dar continuidade aos encontros com representantes de cidades com mais de 700 mil habitantes. A partir daí, nós estaremos formatando aquilo que nós desejamos, que é o pacto na sua amplitude, contemplando não só a questão dos investimentos, mas também a questão de planos diretores, a questão de capacitação e tudo aquilo que nós estamos entendendo como é essencial para o fortalecimento da mobilidade urbana e a melhoria do nível de qualidade de serviço do transporte público no país e da sua infraestrutura. Na edição deste ano, todos os malotes de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, vão ganhar lacres eletrônicos. A medida foi anunciada hoje pelo ministro da Educação. E a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. A prova do Enem será expandida para 29 municípios que não contaram com o exame no ano passado. No total, o Enem será aplicado em 1.661 municípios de todo o país. E uma novidade deste ano é a existência de um sistema de lacre eletrônico com sistema GPS, no total de 63 mil malotes de prova. No ano passado, esse sistema já tinha sido implementado em 10 mil malotes. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, essa medida vai garantir o sigilo da prova, uma maior segurança. Nós tivemos que ampliar toda a estrutura e estamos tomando medidas mais rigorosas de segurança. Todos os malotes agora vão ter lacre eletrônico, que a gente sabe exatamente a hora que foi aberto, onde foi aberto. Estamos certificando todos os coordenadores e servidores que vão participar do dia da prova. São cerca de 650 mil profissionais. Nós estamos aprimorando também todo o processo de correção das redações. Ampliamos a formação dos corretores, criamos uma comissão de especialistas. Aumentamos o número de corretores fortemente para ter uma boa prova. A prova do Enem será aplicada nos dias 26 e 27 de outubro e deve contar com mais de 7 milhões de participantes. Ainda hoje, o ministro da Educação também comentou sobre a política nacional de expansão das escolas médicas das instituições federais de educação superior. Essa política prevê que o atendimento do SUS deve ser o elemento prioritário para a abertura de cursos de medicina. As propostas de criação de novos cursos ou ampliação de vagas de cursos já existentes vão ser analisadas por uma comissão do Ministério da Educação. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. E nesta terça-feira foi a vez de prefeitos e secretários de saúde dos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Amazonas e São Paulo receberem orientações e esclarecerem dúvidas sobre o programa Mais Médicos. A ideia com esses encontros é incentivar também a participação dos municípios no programa. O Mais Médicos quer acelerar os investimentos em infraestrutura de saúde e levar profissionais para municípios do interior do país e periferias das grandes cidades. E até ontem, 1.874 das 5.564 cidades brasileiras já tinham aderido ao programa Mais Médicos. Dessas, 671 estão entre os municípios considerados prioritários pelo Ministério da Saúde. Todos os municípios do país podem aderir ao programa. As inscrições continuam abertas até o próximo dia 25 de julho e podem ser feitas pelo site do Ministério da Saúde. Idosos, pessoas com deficiência e passageiros com crianças de colo que viajam de avião devem ter atendimento especial. Novas regras vão garantir a segurança e o conforto desses viajantes. Conhecer novos lugares. Ricardo não abre mão desse prazer, mesmo sendo cadeirante. Mas quando é preciso viajar de avião, a dor de cabeça começa antes mesmo de entrar na aeronave. Certa vez eu coloquei, eu voltei de um voo da Argentina e fiquei esperando uma hora por esse carro elevador, o Ambuliste. Eles disseram que haviam mais quatro, cinco pessoas na minha frente para utilizar esse equipamento. Para ajudar a resolver problemas como esse que o Ricardo contou, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, publicou uma nova resolução com regras para a acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência técnica especial. São pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com deficiência, com mobilidade reduzida, gestantes, lactantes, acompanhadas por criança de colo ou ainda qualquer pessoa que tenha limitação na sua autonomia como passageiro. As novas regras obrigam os operadores dos aeroportos, as companhias aéreas e os funcionários a tomarem medidas que garantam que esses passageiros também tenham uma viagem com conforto e segurança. Com as novas regras, a responsabilidade pelos equipamentos necessários para que o passageiro entre no avião passa a ser do aeroporto e não mais da companhia aérea. Não há mais limitação de passageiros com deficiência em cada voo. Antes, as operadoras permitiam que até 50% da tripulação fosse formada por esse público. E caso o passageiro necessite de acompanhamento, tem direito a 80% de desconto sobre o valor normal da passagem. As pessoas que precisam de assistência especial têm prioridade para escolher o assento. As mudanças incluem ainda a ampliação do número de poltronas com braços móveis, alterações nas regras de transporte de equipamentos e cão-guia, a obrigatoriedade de haver um funcionário responsável por acessibilidade e passageiros com condição permanente de assistência especial não precisam mais apresentar documentos médicos a cada viagem, a exemplo do que já acontece em outros países. A gente tem uma série de multas para as empresas que não cumprirem com o estabelecido nessa resolução. Temos também um canal de denúncia através dos nossos meios de comunicação, dos nossos canais de comunicação com a sociedade, que podem, através desses canais, realizar denúncias que vão ser investigadas, averiguadas junto às empresas aéreas ou aos aeroportos. Ricardo possui uma empresa de turismo especializada em atender pessoas com necessidades especiais e acredita que as novas regras também podem servir como impulso para o setor. Acho que isso vai poder impulsionar bastante o turismo. A gente ainda precisa mudar essa questão, desde o atendimento, da informação, de tudo. Isso não são bem questões físicas, materiais, mas sim questões de procedimento. A resolução da ANAC entra em vigor em 180 dias. E uma viagem de passeio pode ter imprevistos, por exemplo, quando o hotel, a companhia aérea ou a agência de viagens não cumprem o que promete. Uma iniciativa da Secretaria Nacional do Consumidor vai ajudar a prevenir conflitos de consumo como esses durante a Copa do Mundo no ano que vem. Um grupo que começou a trabalhar nesta terça-feira vai criar um plano para proteger os direitos dos torcedores que vão viajar pelo Brasil para assistir aos jogos da Copa. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esse grupo é o Comitê Técnico de Consumo e Turismo, que reúne representantes de ministérios e agências reguladoras e vai atuar em conjunto com integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Juliana Pereira, que é secretária nacional de defesa do consumidor do Ministério da Justiça. Bem, secretária, quais são as principais reclamações em geral dos turistas, enfim, nessas relações de consumo? Boa noite. Boa noite. As principais reclamações são, normalmente, com transporte, transporte aéreo, questões de aeroportos, transporte terrestre, rodoviárias também costumam gerar problemas, bares, restaurantes, hotéis, os serviços mais voltados ao turismo. De que forma esse comitê e esse plano de trabalho podem ajudar esses turistas a resolver essas relações, esses conflitos de consumo? Nós vamos trabalhar, basicamente, no primeiro momento, com ações de prevenção a conflitos. Então, um eixo de educação e informação aos consumidores, como é com foco na Copa do Mundo, também baseado na proteção ao consumidor turista estrangeiro. Então, o Brasil tem várias capitais que já estão habituadas a receber turistas estrangeiros, mas há várias que não. Então, nós vamos trabalhar com medidas de educação e informação. E também com medidas de prevenção a conflitos junto com o mercado. Então, a ideia desse comitê é trabalhar com associações de bares e restaurantes, associação hoteleira, para verificar em que medida nós podemos cuidar melhor desses consumidores turistas. Que tipo de instruções ou de informações vão ser passadas a essas associações de bares, a questão de hotéis e companhias aéreas? Olha, no primeiro momento, nossa preocupação com o turismo estrangeiro, nas regiões que não estão habituadas com esse tipo de turismo, trabalhar com informações, no mínimo, trilingüe. O português, nosso idioma, o inglês e o espanhol. Uma outra preocupação é que, com o volume de turistas, nós podemos ter algum tipo de imprevisto do ponto de vista aeroportuário, do ponto de vista de rodoviária, ausência de hotéis. Então, nós queremos discutir um plano de atendimento à hospedagem, por exemplo, nessas capitais. Qual é o plano de hospedagem, por exemplo, em Cuiabá, que é uma cidade-sede da Copa do Mundo? E também, transporte local, urbano, mobilidade urbana, né? Então, como que as cidades estão preparadas para receber esse fluxo turístico, do ponto de vista de transporte urbano, do ponto de vista de metrô, de uma maneira geral, e até mesmo de táxi, né? Se o táxi está preparado, qual que é o plano? A ideia é trabalhar bastante, trabalhar todos juntos para receber bem esses turistas estrangeiros na perspectiva de consumo, das relações de consumo. Tá bem, então. E, bom, isso, claro, continua depois da Copa. Claro, acho que isso é um legado importante que nós vamos deixar, que agrega valor ao turismo no Brasil. O turismo é importante para o nosso país e é importante que ele seja sempre um turismo de muita qualidade e respeito ao turista. Também agradeço aqui, então, a entrevista de Juliana Pereira, secretária nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. E, Renata, o Brasil lidera no mundo a condução de programas de proteção ao turista consumidor. Renata. Para garantir a segurança alimentar de quem sofre com a seca, 20 mil cisternas vão ser instaladas em 210 municípios do semiárido. Elas devem beneficiar cerca de 100 mil pessoas. A Petrobras vai patrocinar a iniciativa. Existem hoje no país 64 projetos de justiça comunitária, que orientam moradores de comunidades a solucionarem conflitos que poderiam parar na justiça. Até o final de 2014, o projeto deve estar em todos os estados brasileiros. A merendeira Rita Maria Santiago procurou a justiça comunitária por indicação de uma amiga. Rita precisava obter o testado de óbito do pai da filha para conseguir uma bolsa de estudos para a criança. Eu conheci uma moça que mora na minha rua, que ela faz parte da justiça comunitária. Ela é uma agente comunitária. Aí eu conversei com ela. Ela falou, Rita, acho que a gente pode te ajudar. Eu contei meu caso, ela me trouxe aqui no fórum, aqui na justiça comunitária. Outra pessoa me atendeu, me ouviu e me caminhou para uma entidade que eles poderiam me ajudar. E assim eu fiz. Elas ligaram primeiro para dizer que realmente tinha encontrado, conseguiram encontrar o documento. E eu consegui o testado de óbito. Em 2008, foi criada a justiça comunitária, uma forma rápida de resolver conflitos. Nesses cinco anos, foram investidos cerca de 25 milhões de reais. Atualmente, funcionam cerca de 50 núcleos espalhados por 16 estados. A justiça comunitária é formada por agentes comunitários, advogados, psicólogos, estagiários e voluntários, com muita vontade de solucionar conflitos. Somos conciliadores, onde nós vamos até a comunidade passar para eles que existem formas de a gente facilitar a mediação, que não podemos ir até a justiça. Mas sim, podemos minimizar uma maneira mais prática de chegarmos a um objetivo, uma conciliação pacífica. Briga de vizinhos, conflitos familiares, dívidas não pagas, problemas corriqueiros do dia a dia, que antes iam parar nos tribunais para abarrotar a justiça e que demoravam até 10 anos para serem resolvidos, hoje levam, em média, três meses para serem solucionados de forma consensual na justiça comunitária. A justiça comunitária é a justiça feita para o próprio, pelo cidadão e para o cidadão. Nós chamamos aqui de uma justiça de solução, uma justiça consensual, uma justiça de proximidade. Por quê? Os conflitos existentes dentro de uma comunidade são resolvidos através de um agente comunitário, que é alguém da própria comunidade. Projetos com o objetivo de fortalecer e divulgar as expressões culturais dos índios recebem o prêmio Culturas Indígenas. O repórter Paulo La Sálvia está no Memorial dos Povos Indígenas em Brasília e de lá traz os detalhes dessa premiação. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Esta é a quarta edição do prêmio. Ao todo, 100 iniciativas estão sendo premiadas de todos os estados e do Distrito Federal. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o prêmio é a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Márcia Hollenberg. Boa noite, secretária. Como que os trabalhos desenvolvidos aqui nessa quarta iniciativa do prêmio contribuem para o entendimento da cultura indígena no país? Bem, esse prêmio ocorre desde 2006, numa parceria importante com as organizações indígenas e com a Petrobras pela lei de incentivo. E nessas quatro edições a gente soma 356 iniciativas que são reconhecidas e valorizadas como um patrimônio, dando visibilidade ao trabalho e à cultura indígena. O prêmio de culturas indígenas se insere na política do Ministério da Cultura em relação à causa indígena. O que a senhora poderia destacar, além do prêmio, em relação às políticas voltadas para a causa indígena no país? Olha, desde 2004, quando se amplia o conceito e o campo de trabalho do Ministério da Cultura, a pauta das culturas indígenas começou a ser trabalhada. Hoje temos um colegiado que foi eleito ontem, um colegiado de culturas indígenas, que tem uma representação dentro do Conselho Nacional de Políticas Culturais. Temos um plano setorial elaborado por eles, que é a grande matriz, a grande diretriz e atua em três campos. A questão da gestão e participação social, a questão da memória, do patrimônio e da identidade e o campo da cultura e da sustentabilidade da economia. Então a gente tem aí ações do IFAM, ações da economia criativa, ações da área de memória, num conjunto de políticas e agora tentando ser uma política federativa, envolvendo estados e municípios com o campo da diversidade e das culturas indígenas. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. E nesta terça-feira entrou em circulação o selo que homenageia o Papa Francisco em sua visita ao Brasil durante a Jornada Mundial da Juventude. O selo traz a imagem do Papa com a Baía de Guanabara e o Cristo Redentor ao fundo, além da bandeira do Brasil e a logomarca da Jornada Mundial da Juventude. A arte do selo é de Fernando Lopes. Vão ser emitidos 1 milhão e 200 mil selos, que serão vendidos a R$ 1,80. As peças podem ser compradas nas agências dos Correios ou na loja virtual. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.